NBB na ESPN, você nunca viu nada igual, Botafogo e São José. Aqui não, queridinha, tocaço do Mogi. Pedro, o método, a mim. Tomou um topo ali. Rebote, número 4, Botafogo. Antes em Caxias, agora no fogão. Já sonando o Cauê, arremesso de fora, vem o fogão. No Corinthians, de Santa Cruz do Sul, né? Anos 90, na carreira. Aí o Sadi, com liberdade, o Márcio. Não deixe o Márcio livre, ele é fatal. Ao Cauê, o diretaço. Branca lidera a competição. Bom passo em Pedro, ganha território contra o Jamal. Grande ação. Passou no duelo com o Fabrício, lateral de garfão. 100 segundos pela ação individual. Cauê, liberdade absoluta, diretaço com o Arthur. Cauê, destaque, erro, passa, ainda voltou para o Arthur. Foi para o arremesso, diretaço. Isso. O ponto, o hashtag NBB, K, NBB na ESPN. Com licença para matar. Atenção, ele se esbocou. O Cauê encontrou o Arthur. O canal, avanço aí do Mogi, faz um grande passe. Para a enterrada animal do Mike. Sim. Devolução para o Jamal contra o Sadi. Jamal. Jamal disparando. Empõe velocidade, faz o passe. Pum, 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 chacalaca. Mike. Vai doutrinando. Cauê doutrinando. Outra enterrada fatal na assistência. Falta o São José, sem dúvida do que o Botafogo, sem morrer. Pedro. Contra o Fabrício Pedro. Boa finta do Pedro. Que espetáculo do Pedro. De toda a história do basquete mundial que não jogaram na NBB. Um. Raida. Encontrou com liberdade para o arremesso diretoço. Você coloca em certas regiões da casa o número maior de atacantes em relação ao número de detentores. Dois pontos e a falta. O todo do São José, com dez pontos de vantagem. E agora o Ansalone. Não tem por isso que o Pastor pegou esse febote aí. E o Cauê diretoço. Já pinta o Jamal, serve o Ansalone ao arremesso e frontão. E vem o Pedro para a bandeja. Dois pontos e a falta. Dois, dois mil e três, com o técnico principal. Rebote do Pastor. Dois pontos e a falta. O Pastor chega a vinte. Aí o Jamal prevalece. Aí o Jamal doutrina. Arthur. Com licença, hein? Com licença. Para botar. Para botar. Foi com a Nérica que tinha o Kimball Walker como grande destaque. Rebote do Arthur. Rebote ofensivo. Dois pontos para o fogão. Vai para o arremesso. Último instante. Não cai. Vitória do fogão. 84 a 74.